Fala corretor, estamos aqui no Conecta Imóvel em São Paulo, com nada mais ou nada menos que Guilherme Machado. Ele vai falar um pouquinho, alguns pontos que marcaram esse evento. A gente tem muito conteúdo de qualidade, muita informação, acho que nada mais do que o Guilherme para falar um pouquinho do que o corretor pode aplicar hoje para mudar o público que não veio, que não participou, a importância desse evento. Acho que o evento Conecta Imóvel no terceiro ano, primeiramente, se consolida realmente com o maior evento no marketing de Guilherme Machado, nos vieram, nos vieram aqui, construtoras, agências, corretores de imóveis, realmente o evento foi incrível, foram dois dias de inerção, muito bacana. O que a gente viu aqui foi tecnologia, foi informação, foi um cliente cada vez mais empoderado, detentor do processo de compra do seu imóvel, muito conhecedor disso, mas vimos também a importância, mais do que nunca, do profissional corretor de imóveis nesse processo de compra como o quê? Como maestro, dando a direção para esse cliente. Mais do que nunca, o corretor de imóveis, ele se consagra como um elo fundamental na relação comprador-vendedor no ecossistema chamado mercado imobiliário, muitas vezes com as incorporadoras e com os produtos também. Vale ressaltar, ainda a persistência que o corretor de imóveis tem de ter no ano de 2016 para avançar diante desse cenário tão difícil, mas que o corretor de imóveis precisa ter persistência e avançar nesse mercado. Show de bola. Muito bom. Legal. Obrigado por compartilhar esse conteúdo com a nossa audiência. Parabéns. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Falou, galera. Rebre as regras. Música 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 Música